O tráfego está em totalidade, não somente infraestrutura, é uma totalidade. É enorme que tem falta para nós podermos estruturar o sistema de tráfego. O OE está sendo ultra bom, antes do OE. Me dá medo que não está direcionando diferente, caminando para ser mais seguro quanto possível. Drampe, cozinche, vermelha na certa cruzada, na certa barra, não está sendo caminando mais mal. Isso é minuto a dúvida que não está bem, que não está sendo ultra bom. Mas, na totalidade, eu me sinto falta de um experto dedicado ao tráfego. Então, isso é minuto, por exemplo, se eu atende muito mais uma hora que a papia, no nome do seu papá, que estava o presidente do tráfego seguro, é que não tem certeza ideia, mas não tem fundo do governo para suceder, para não poder cumprir o que não tem ganha de fazer. Então, se eu tenho lástima, como uma organização para o tráfego seguro, torna-nos em fundo para executar o que não quer. Então, a outra vez, eu vou pensar, se nós que estruturamos tráfego, eu vou ter que durar um, dois, três, quatro, mais um ano, para haver uma estrutura completa, para não ter um melhor tráfego no curso. Então, as pessoas me veem um pouco mais leu, para ter um acidente, já sabe, duas vítimas, roupa, gritamento, roupa, papelamento, 30 não opinião. Eu me garantei, sabe, que duas semanas eu ando a papel e mais, eu vou dizer, é tópico aí. Então, 30 não me dá. Mas, o que é que eu faço depois de fazer o que acontece? É que tem mais coisa? Mas, se tem um estúdio, e quando eu faço, quando eu faço, e depois, eu vou fazer, mas não vou fazer isso, então eu vou ter que ver, porque eu tenho um melhor tráfego, um tráfego muito mais seguro. Por exemplo, eu vou ter que ir para cá, eu vou ter que educar um aluno, com o que eu vou fazer, mas depois eu vou ter que ir para mim, assim, o que eu vou fazer, mas eu vou ter que ir para mim, mas eu vou ter que ir para cá, mas eu vou fazer isso, mas depois eu vou sair para cá, e não vou ter que voltar para ela. E isso acontece outra coisa, a comportação de nós como cidadãos, tem que mudar o caso aqui. Nós também temos responsabilidade. Se você ve, por exemplo, como você pode ir para aように, Vou mirar o quanto desgraça tem, então a plana de morto ainda, se vou mirar o todo dia tem de alimento alto. Então se vou mirar quanto de alimento alto tem, quanto pensa, como bem é alto na dala, assim. Vou ver o que nós temos 17 mortos de 8 lunas, então o promédio é de 2 pontos pico para a luna. Se não seguir que trem é, nós acabamos de segurar 30, 20 pico, 30 mortos para entrar aí. Então muito hope para uma população de 150 milênios.